canal vida no sertão trazendo mais um vídeo aí você não é inscrito aproveita e se inscreve deixa um likezinho no nosso vídeo para ajudar o canal pessoal mostrar para vocês aqui oferecendo para as ovelhas a folha do aipim que é a mandioca mansa conhecida em muita região como a caixeira ou aipim vou tirar um pouco dessas dessas plantas aqui tem uma pequena plantação aqui ali também eu tenho atrás daquele andu e tenho muito muito aipim plantado novo desse ano então é só a partir do ano que vem que vai estar disponível e a gente tira as raízes para comer e as folhas aí jogar para os animais e aproveitar a maniva que é o pau a plantar aí eu vou mostrar para vocês os carneiros comendo aipim tá já expliquei em vários vídeos aí mas vou passar de novo de repente você é novo no canal então já aproveita se inscreve tá o aipim e a macaxeira que a mandioca mansa pode ser oferecida para os animais assim natura tá só que a mandioca brava e aqui no sertão a gente consegue conhece simplesmente por mandioca ela tem um ácido cianítrico na folha em alta concentração se você servir para os animais pode causar intoxicação e morte dos animais beleza já o aipim aqui que a mandioca mansa também conhecido como macaxeira podemos servir natura e para os animais que a concentração desse ácido nas folhas é bem pequena então não afeta os animais isso é segundo os agrônomos animais tá pesquisas aí que eu fiz e tá na internet aí você pode ver os técnicos aí informam isso aí e na prática a gente comprova que já ofereci para os animais aqui a folha da aipim e não causa nada pelo contrário né aumenta o ganho de peso dos animais aí beleza então vou mostrar para vocês aqui eles comendo chegando aqui no cercadinho dos animais a turma já está esperando aqui apesar de tarem quase todos com a barriga cheia porque eu botei o capim no coxo não deram os a dia porque estavam na roça na roça grande mas e como a aipim é novidade que a gente joga aqui para eles a turma se acaba na folha do aipim da macaxeira eles comem bastante aqui aí sempre sob esses talinhos aí os paus né que seguram as folhas quando é mais tarde a turminha fica com fome e como 100% aí tá ideal ideal mesmo é triturar passar no triturador e servir para os animais que aí você serve no coxo os animais comem tudo misturado ali como eles comem tudo de uma vez só só que como essas folhinhas são novas e eles vão comer aqui até o final do dia eles comem esses talos aí ó que essa ovelhinha tá comendo aqui elas comem até o final do dia e tudo 100% a gente chega aqui tá rapado os coxos estão limpos é questão de você acostumar os animais comer e a fome né quando você tá com a barriga cheia só quer saber de doce né e coisa de primeira quando a gente tá com fome meu amigo a gente como feijão puro então é basicamente isso aí beleza pessoal peço que já se inscreve deixa um like para ajudar nosso canal tá bom qualquer sugestão de vídeo coloca aí nos comentários tem várias sugestões de vídeos aí aos poucos eu vou fazendo como eu trabalho na cidade durante o dia eu venho na roça aqui na madrugada ou então no final do dia então o tempo tá curto inclusive eu tô até mandando também umas mudas de que aberto para alguns inscritos aí que estão me pedindo e tá demorando um pouco por causa disso porque meu tempo é curto então eu peço a compreensão de vocês aí e assim que puder eu vou atender todos os pedidos dos comentários aí tá certo mas aí eu tô respondendo todos os comentários não deixa ninguém sem resposta não se ficar um ou outro sem resposta é porque eu não recebi a notificação do youtube com o passar do tempo eu vou olhar nos comentários e vou respondendo aos poucos tá então é isso aí beleza se você tá gostando do vídeo gosta desse canal desse estilo de vídeo se inscreve no canal aí para você não perder nenhuma notificação de vídeo novo quando a gente postar ativa o sininho da notificação aí tá certo galera queria agradecer a gente tá passando de 1700 inscritos e agradecer cada um de vocês que faz parte do canal e que ajuda a gente crescer tô muito alegre mesmo com o canal muita gente me ajudando comentando aí colocando sugestão tá bom e desde já aí muito obrigado mesmo que deus abençoe você cada dia mais aí vou parando por aqui depois eu vou trazer um vídeo para vocês e falando da algaroba tá certo que a gente é agora que agora é época de algaroba e eu tô produzindo um farelozinho de algaroba também em breve vou botar o vídeo para vocês aí beleza galera é isso aí grande abraço e até o próximo vídeo valeu amigos